Confira os destaques do Santos Portal. A programação da CET para este sábado, durante o desfile de aniversário da Zona Noroeste. E também como ficará o trânsito no domingo, quando acontece a prova 7K da VTV. Vocês vão acompanhar a empolgação dos atletas santistas, que participam dos Jogos dos Idosos em Praia Grande. E neste sábado tem feira de orgânicos no ginásio Rebouças na Ponta da Praia. Das 9 da manhã à 1 da tarde. Não percam!